Música Ser feliz, o que a gente faz Engraçado, eu vou filosofar que sucesso é só uma sucessão de coisas então, se você não parar de fazer, você vai ter sucesso ou suceder coisas na sua vida eu acho que é simples assim as coisas sucederem é você não parar não continuar fazendo essa é a minha noção de sucesso se você parar, você não vai ter nenhum nada vai suceder e se você não parar nunca, sempre fazer alguma coisa as coisas vão acontecendo Música Música Eu acho assim que, como ele disse, né sucesso são são sucessões de ações digamos assim, entre aspas, né então, se você faz essa ação que no caso da gente é fazer música é praticar música com vontade, entendeu com respeito, com profissionalismo você tem um retorno você tem um retorno é como a gente nós estamos fazendo um show com quinteto de jazz com uma orquestra sinfônica uma coisa que é totalmente fora de, vamos dizer assim, de questão hoje em dia na música de hoje em dia mas isso aí é a nossa verdade eu acho que é isso eu acho que o maior conselho é esse faça aqui o que é verdadeiro seu sabe porque vai passar a verdade para as pessoas e tem gente que vai gostar sabe acho que é a única maneira de se fazer qualquer tipo de arte aqui não é tentar entende, assim como eu vi nesse processo do mainstream é por isso que existem vários artistas que são artistas de uma música só quem chegam, explodam a música e desaparecem porque eles não passaram a verdade na verdade eles aproveitavam o momento aproveitaram o estilo e fizeram daquilo ali sabe tentando de repente entrar nesse mainstream da música agora enquanto você você for verdadeiro, fizer sua verdade você vai ter que trabalhar e vai ter de repente ser reconhecido por toda a sua vida porque você está passando o que você é realmente sabe não uma coisa só por dinheiro só por de repente por aparecer por estar de repente nesse mercado de mainstream e uma coisa que eu vejo que me preocupa muito é assim eu vejo assim na minha geração comecei a gente fazer a música a gente hoje eu estava de música tocava violão cantava porque até hoje em dia você vê assim todo mundo quer ser popstar com cursos de música a primeira coisa é que eu acho que música não se mede por nota porque você a música é um esporte é às vezes você canta você toca muito bem mas chega no dia da avaliação você está emocionalmente mal você está com alguma coisa até você não vai bem naquela performance então assim ninguém quer ser cantor você não quer ser estrela em houve ela effector nessa em Smack vive 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 A CIDADE NO BRASIL